e vamos abrir o baú das notas antigas abrir o baú das moedas antigas olha aqui nós temos moedas de 1822 da época do império 2.000 réis temos moedas da época do dom pedro 1774 temos mais moedas várias moedas antigas da época de 1623 200 réis 1920 temos de papel papel com a cecilia meirelles essa aqui era a nossa de 100 nota que é essa 100 cruzeiros já que tem um ano aqui não marca o ano né cecilia meirelles temos o castelo branco é isso mesmo não esse é o quem é esse camarada aqui vai ser o machado de assis né machado de assis com um cruzado novo essa época o brasil ficava mudando de moedas direto era cruzado voltar para real cruzado novo cruzado do velho e esse aqui era mil cruzados mil cruzados e nós temos quem é esse 50 cruzeiros 50 cruzados novos e essa aqui é de um cruzeiro ó uma nota de um cruzeiro tem uma outra nota de um cruzeiro aqui ó essa é a data vamos ver que data que é e 1848 e 1848 o que é esse aqui esse aqui tá parecendo pensando o é o marquês de itamandaré não é isso é o marquês de itamandaré temos aqui também você quer um cruzeiro um cruzeiro ó um cruzeiro vamos ver se tem uma data o banco central do brasil um cruzeiro temos esse aqui é o castelo o castelo o castelo é o castelo branco cinco mil reais nessa época aqui que a mãe comprou um terreno por cem mil reais reais aí ela saiu um monte de gente saiu emprestando dinheiro para ela emprestava a um barão que era mil real de um barão outros emprestava de cinco mil é um castelo o castelo branco e essa aqui quem é esse 50 cruzados novos 50 cruzados novos 50 cruzados novos e aí oi perycoto noらい de que só todos ga lá aqui também keão Cabo Cabo Fá 00G